Quem que nós somos? Como é que nós não fazemos uma discussão sobre o que de fato interessa as pessoas, interessa o povo pobre desse país? Nós não fazemos essa discussão. Senadora. Não fazemos. E infelizmente, infelizmente, senador Lubão, as coisas vão piorar. E vão piorar muito nesse país. Vão piorar porque o governo que está entrando, além de ser um governo repressor e de ódio, que quer acabar com o Lula, que quer acabar com o PT, porque é essa a lógica, aliás, lembrar a eles, quem deu dignidade é o povo brasileiro, quem tirou o povo da miséria, quem deu salário, quem deu renda, foi Luiz Inácio Lula da Silva. Gostem ou não. E é por isso que ele está preso. É por isso que vocês prenderam o Lula. Porque vocês não iam aguentar um debate com o Lula na campanha eleitoral. Não ia aguentar o debate com o Lula na campanha eleitoral. Vocês prenderam ele. Porque Lula tem o elo com o povo. Quem foi capaz de tirar o povo da miséria desse país foi um presidente que veio do povo. E a elite desse país não aguentou. Por favor, senadora, estou lhe pedindo uma parte. Eu quero terminar o meu pronunciamento. Não, senadora Anamélia, eu não vou lhe dar uma parte. Eu quero terminar o meu pronunciamento. Eu só quero lhe dizer que quem tem vergonha, o Brasil tem vergonha da corrupção. A corrupção e os 13 milhões de desempregados que Dilma... Eu escuto as suas baboseiras e as besteiras que a senhora fala aqui nesta tribuna. E a senhora disse tanta mentira. Eu quero que a senhora respeite tanta falta de verdade, tanto compromisso. É natural que a senhora garante o caso da senadora Anamélia. Senadora Gressa, eu já prorroguei o seu tempo aqui por bastante tempo. Podia concluir o seu tempo então e depois a senadora Anamélia eu passo a palavra a ela logo em seguida. Se ela estiver inscrita, o senhor não pode passar a palavra a ela se ela não estiver inscrita. Eu já dei para a senhora de 15 minutos de tempo excedido. O regimento interno. Eu vou discutir o regimento interno aqui, senadora. Eu vou discutir o regimento interno aqui, porque não é... Se a senadora Anamélia quer falar, ela tem todo o direito de falar. Ela é senadora, ela se inscreve e ela vem aqui e é criticado. Pode concluir o seu discurso, senadora Gressa. Eu aceito o contraditório, eu já debati com vossa excelência, mas eu já conheço as posições de vossa excelência. Vossa excelência vem agredir, vossa excelência vem falar que o PT é corrupto, que o Lula é... A senhora está dizendo que eu sou golpista, senadora. Eu votei o impeachment de Dilma e ela foi julgada pelos eleitores de Minas Gerais, senadora. A senhora votou o impeachment de Dilma e contribuiu para isso aqui. Os eleitores de Minas Gerais responderam, os eleitores de Minas Gerais deram o julgamento pela urna. A senhora aumentou para... A senhora colaborou com a pobreza, com isso aqui. A empresa pobreza dos 13 milhões de empregados foi o PT. A senhora votou aqui para tirar os impostos da petroleira, para tirar a contribuição social sobre o lucro líquido. A senhora, senadora Anamélia, apoia os retrocessos desse governo. É uma vergonha, senadora Anamélia, apoia os retrocessos. Para que a senhora, pobre, não tem direito. Vergonha é a fome. A corrupção é vergonha e a fome também. E vocês nunca fizeram nada contra a fome. Nunca fizeram nada contra a fome. A TV que a senhora serviu como repórter, que a senhora depende aqui. E a fome, a miséria, o desemprego, o gás alto, o preço da gasolina. Isso também é vergonha e a senhora não vem aqui falar com indignação. A senhora devia ter vergonha de ser discurso de uma nota só. Querendo vocês ou não, foi Lula que fez esse país ser decente e respeitado internacionalmente. O Brasil está virando chacota. Chacota internacional, chacota com o presidente que elegeram, chacota internacional com a pobreza que aumentou. E com o judiciário, com o processo ilegal contra o Lula. É contra o processo ilegal contra o Lula. Os maiores juristas internacionais falam um absurdo que estão fazendo, um absurdo julgamento da Lava Jato. Um juiz que condenou, que tirou Lula do pleito eleitoral, aceitar ser ministro da justiça. Corrupção. Uma infâmia. Corrupção é o que vocês estão fazendo. Para combater a corrupção. Para combater a corrupção. Para combater a corrupção. Para combater a corrupção. Obrigado, Jovem. 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 Tchau.